Música Camisa no peito, passos marcados, instrumentos afinados, toadas na ponta da língua. Nas ruas históricas de Parintins, a galera azul e branca prepara o grande desfile de homenagem, que relembra como tudo começou, o Boi de Rua. Foi ali, dançando e brincando ao redor das fogueiras iluminadas pelas lamparinas do Lioca, levando versos e música às portas das casas de sua gente amiga, que Rock Seed fundou o Boi de Parintins em 1913, dando início a uma tradição que atravessou gerações, ultrapassou as fronteiras da ilha Tupinambarana e ganhou o mundo. Vindos de toda a cidade e até de fora, mais e mais torcedores vão se juntando à multidão, que segue a pé, puxada pela marujada de guerra. À frente, o Boi que fez fama de inovador, mostra que nunca abriu mão de suas raízes centenárias, brincando com a mesma paixão dos tempos do terreiro. Sou Barintins, sou Tupinambá, eu sou filho da mata, eu sou filho do sol, nativo dos Andes, eu sou da floresta, sou boi-bumbá, sou festa de boi, sou desse lugar, tem peixe muquiado, tem o tacacá, a raia, o pastorinha e o boi carruxoso.